O dia, nossos sábios talmúdicos se referem ao dia mais especial do ano como o dia, sem outros predicados. E quando se trata de o dia, a referência é Yom Kippur, o dia mais sagrado, onde há a junção de três parâmetros na época do templo. O homem mais sagrado, o sumo sacerdote, no dia mais sagrado, o Yom Kippur, e no local mais sagrado, o Kode Jakodashim, o santuário dos santuários, essa fusão dos três aspectos, criando uma conexão única com Todo-Poderoso. Yom Kippur, o dia mais elevado, revelando a nossa ligação intrínseca com o nosso Pai Celestial. Nesse dia do Yom Kippur, devemos aproveitar essa proximidade total para tomarmos firmes decisões em relação ao novo ano, que já desponta no horizonte desde Rosh Hashanah, tomando decisões positivas em relação ao nosso relacionamento com Hashem, com o nosso Pai Celestial e com o nosso próximo, com a solidariedade humana, procurando fazer desse mundo um mundo melhor, mais significativo, com a nossa vida mais especial, mais singular, mais significativa. E isso vem surgir, essa decisão, justamente por meio da mobilização pessoal de cada um de nós em relação às nossas decisões boas e positivas. Nossos sábios do Talmud nos esclarecem que, quando tomamos uma decisão boa e positiva, mesmo diante de grandes percalços, grandes desafios, dificuldades e contrariedades, o Todo-Poderoso nos dá um empurrãozinho. Acontece que o empurrãozinho de Hashem não é um empurrãozinho, é um empurrãozão. E se não fosse a força do nosso Pai Celestial, aquele que nos criou, jamais conseguiríamos pôr em prática as nossas boas decisões, as nossas decisões positivas. Então vamos aproveitar o Yom Kippur, em relação ao qual nós atingimos todas as parcelas da nossa alma, todos os níveis da alma, todos os aspectos, atingindo até a central da alma. É por isso que nós temos cinco orações oficiais no dia do Yom Kippur, correspondentes a Nefesh, Ruach Neshama, Hayá e Erhidá, que é a alma, o espírito, o alento, a conexão maior e a central única, quando a alma de cada indivíduo judeu é totalmente sensibilizada, particularmente no final do dia do Yom Kippurim, que é a oração de Ne'ilah, o trancafiar, o trancar dos portais celestiais, quando nós aproveitamos ao máximo essa luz infinita refletida em nossa vida no momento da finalização do dia tão único, tão especial que é o dia de Yom Kippurim. E nós pedimos a Deus um ano, no mínimo, espetacular. E lembrando que na lente da filosofia racídica da Mísica e da Kabbalah, quando os portões são trancados, trancafiados, nós, como filhos queridos do Todo-Poderoso, nós ficamos do lado de dentro e não do lado de fora. Mas então que realmente possamos aproveitar esse amor infinito que Hashem tem por cada um de nós e que possamos garantir um ano bom e doce em todos os sentidos. O ano da revelação do Mashiach, onde a escalada do conflito da Terra Sagrada de Israel é uma escalada sem volta, que haverá de culminar com a revelação do Mashiach. Nesse dia de Yom Kippurim, Deus está decretando, carimbando e selando o limiar de uma nova era, com a tão almejada redenção, com a revelação do Mashiach. A qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser, amém. Gmar Hatimatová, que sejamos selados e carimbados para um ano, no mínimo, espetacular. Amém. Amém.